Boa tarde pra você, Deus abençoe, que Nossa Senhora proteja sempre você, porque nesse momento nós vamos transformar a nossa casa, o nosso lar, num lugar de bênção, de paz, pra que realmente a gente possa sentir a presença de Jesus e de Nossa Senhora. Nesse dia bonito a gente reza com você, nas suas intenções, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o soponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos, a glória do Senhor, a sua ressurreição e o primeiro mistério é a ressurreição de Jesus e vou rezar com Gustavo, Gustavo Guido dos Santos. Gustavo está de Penápolis, em São Paulo. Gustavo, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, padre, tudo bem? Eu estou bem, você vai bem, Gustavo? Graças a Deus. Que bom, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Agradeço você, muito obrigado por rezar com a gente, viu, Gustavo? Tá bom? Obrigado. Ô, Gustavo, para quem nós vamos rezar? Padre, eu quero pedir as intenções do terço pela minha família. Isso. Por todos os enfermos e todas as crianças, que nessa Semana Santa, todas as pessoas se convertam a Cristo, por você, padre Juarez e toda a equipe da Rede Vida. Obrigado, o pessoal está agradecendo você aqui, viu? Vamos rezar então, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gustavo, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre, sempre você e sua família, viu? Muito obrigado. Obrigado. No segundo mistério glorioso, nós vamos contemplar a ascensão de nosso Senhor. Vou rezar com a Karina. Karina Gabriel Floriano. A Karina, gente, é de São Paulo. Oi, Karina, boa tarde. Boa tarde, Paz de Areia. Deus abençoe você, Karina. Seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente, viu, Karina? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Karina, pra quem nós vamos rezar esse terço? É, gostaria de agradecer, né, todas as bênçãos quando eu participo. Graças a Deus. Isso. As graças a Deus. Eu peço por todos aí de vida o Senhor, a saúde do Papa. Isso. Por toda a minha família e meus amigos em todas as áreas e pela minha vida profissional e financeira. Eu quero um milagre. Hoje aconteceu uma coisa, eu tô bem triste. Ah, então vamos rezar. Vamos rezar por você muito, viu, Karina? Tá bom? Vamos rezar, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Karina? Karina, a gente vai estar em oração por você, viu bem? No terceiro mistério glorioso, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, que estavam ali no cenáculo. E eu vou rezar com a Zelma, gente. Zelma Guedes de Carvalho Vali, a Zelma é de Varginha, Minas Gerais. Oi, Zelma, boa tarde. Boa tarde, Pedro do Rio de Janeiro, que alegria falar com o senhor. Zelma, eu também estou muito feliz, muito feliz de receber você aqui na Rede Vida, viu? Seja bem-vinda, viu, bem? Eu quero ser linda. Me conta aqui, Zelma, para quem é que nós vamos rezar? Eu quero rezar, pedir pelo meu filho, pelo meu marido, para mim, né? Isso. Para o meu irmão, para minhas irmãs, cunhados, cunhadas, meus sobrinhos. Eu peço a saúde de todos, da minha família e amigos. Isso mesmo. Em especial também, eu quero pedir a saúde de um amigo que está hospitalizado. Quero rezar para o senhor, padre Juarez, que vem, entra na minha casa todos os dias. Bem, obrigado. E por todos os da Rede Vida. E também agradecer por todas as graças alcançadas. Amém, amém. Vamos rezar, então, assim, Zelma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Zelma, quem rezou com a gente aí? Foi meu filho Thales Thales Thales, muito obrigado Thales, obrigado por ter rezado com a gente, que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família, viu Zelma? Deus abençoe a todos, viu? No quarto mistério, a gente vai contemplar a assunção de Nossa Senhora, né? E eu vou rezar agora com a Liliane, Liliane é parecida, Liliane é de Mauá, São Paulo Oi Liliane, boa tarde! Boa tarde, Padre Juarito Liliane, seja bem-vinda, muito obrigado, viu? Por rezar com a gente, por estar com a gente aqui na Rede Vida, viu bem? Liliane, pra quem? Obrigada a vocês Pra quem que nós vamos rezar? Rezo pela minha saúde, pela saúde da minha família Isso Pela minha sogra, que está em tratamento oncológico e por todos da Rede Vida Obrigado, bem, obrigado, vamos rezar por ela, viu? Vamos rezar e o pessoal está agradecendo a sua oração aqui, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia diz, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis de ter a deitação, mas nos desaios do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora sempre. Amém. Ô Liliane, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe você, sempre, toda a sua família, viu bem? No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. Ela é coroada. E eu vou rezar com a Catarina. Catarina de Lima, Canassa. A Catarina é de Paulínia, em São Paulo. Oi, Catarina, boa tarde. Boa tarde. Catarina, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Estou muito feliz. Me conta, para quem que nós vamos rezar? Primeiramente, eu quero rezar por vocês. Obrigado. E vocês fazem uma grande coisa. Amém. E que a gente, nós ficamos muito felizes. Obrigado, bem. Ter essa horinha de reza. Que bom, obrigado. E amor a Nossa Senhora. Amém, amém. Nossa Senhora está nos visitando hoje na nossa casa. Amém, isso mesmo, isso mesmo. Também vou rezar, quero pedir uma graça muito grande para a minha neta. Isso. Ela está precisando de muita oração. Vamos rezar com ela. Para resolver os probleminhas, assim, particulares. Isso mesmo. E é uma coisa muito importante. Vamos rezar. E que nós queremos resolver logo, está mexendo com toda a nossa família. Isso mesmo. E vai resolver, eu tenho certeza. Deixa nas mãos de Deus e Deus conduz tudo, viu? Vamos rezar, então, assim, Catarina. Por essa pessoa, por essa minha neta. Isso. E amém. Amém. Vamos rezar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas sucentas, assim como nós perdoamos a quem nos tem feito. Não nos deixeis cair em tentação, mas vivai, Senhor, do mal a mim. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e 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 bendita é o fruto de vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Catarina, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você. Vou rezar pela sua neta, viu? Deus abençoe toda a sua família, tá bom? A gente vai rezar agora, salvo rainha, agradecendo a Deus as graças que nós temos recebido e a Nossa Senhora por tanto carinho do seu coração. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.